e para a galera aí e é estamos aqui em oliveira minas gerais no redigrau é só tomando a coca ali coca cola mais vencida aqui coca cola de hoje é toda suja a água é quente 2000 quilômetros na motoca 2000 quilômetros de 125 em titã cg cg nem partida elétrica nem bosta 2 mil quilômetros sem palavras já furou o pneu já já ficamos na estrada a bunda está dormente está osso mano estamos 300 400 km de mod de morata aí e tal semana aos talvez em deus cachorrinho estão com fome até com saudades cachorro beleza bebê as gatinhas com a mãe chegando falou um abraço